O que a faculdade não vai te ensinar? Se você não me conhece muito bem, sou o Matheus Starnig, sou músico profissional, mas antes de fazer faculdade de música, eu fiz uma faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade com 17 anos, prestei vestibular com 16. Imagina, só 16 anos você tem que escolher a profissão da sua vida, tinha medo de seguir com a música, já tocava profissionalmente, mas... pressões, você precisa fazer alguma coisa, a gente traz segurança, estabilidade, pum, fiz direito. Mas na minha cabeça era aquele negócio, bem, a música é o meu principal, o que eu quero viver dela, tenho medo, morro de medo, mas vou fazer o Direito, porque se der errado com a música, eu tenho o meu plano B. No final das contas, deu certo a música e eu estou aqui com o meu canal. Então vamos seguir falando sobre esse assunto hoje, o que é faculdade, seja de música, seja de Direito, ou de repente, grande parte das faculdades não vai te ensinar. Esse canal aqui é para músico amador, músico profissional, todos são bem-vindos, se você não é inscrito, se inscreve e coloca o sininho para você receber as notificações, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria que você participasse dessa discussão aqui, colocasse embaixo a sua opinião ou a sua experiência. Eu estou dando aqui apenas a minha opinião e eu acho bacana a gente poder debater a respeito disso. O mundo está mudando muito rapidamente e talvez essas faculdades não estejam acompanhando no timing certo. Já tem pelo menos aí uns bons 20 anos que os sistemas das faculdades têm sido muito mais questionados. O James Altershaw lançou um livro em 2013, que é bem interessante, chamado Choose Yourself, que ele inclusive estava aqui até ontem na minha livraria, mas alguém mudou de lugar. Mas vou botar aqui na descrição o nome e o autor, caso você ache relevante de ler. Nesse livro o autor questiona muito, até mesmo a questão do retorno do investimento que você tem através de faculdade, a maior parte das faculdades norte-americanas são pagas e são muito, muito caras. Então muitas vezes o cara vai, faz a faculdade, se endivida e passa a vida inteira lutando para conseguir pagar o que ele gastou lá. Não muito diferente isso também aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás, como o Brasil estava no ápice da produtividade, um PIB lá em cima, o governo inclusive fomentou liberando créditos educacionais, as pessoas começaram a pegar esse crédito para fazer faculdade, como todo mundo começou a fazer faculdade. Veio a crise, derrubou tudo, o pessoal perdeu o emprego, teve que parar a faculdade. E tem muita gente aí endividada, é desempregada. Enfim, então falando um pouquinho da minha experiência, eu fiz faculdade de Direito, eu terminei a faculdade. O que é engraçado é que eu fiz uma faculdade que eu tive acesso a matérias como contabilidade, filosofia, economia e muitas outras coisas que eram muito filosóficas. Mas eu, em todo o meu tempo da faculdade, não me pediram para fazer uma petição inicial. Ou seja, eu sei da faculdade sem ter a experiência de fazer uma petição, que é um trabalho básico de um advogado. Depois disso, eu fiz uma faculdade de Música, eu fiz a Berklee College of Music. E por que eu optei por fazer lá? Porque a Berklee é uma faculdade muito pragmática. Apesar de eu ter algumas matérias que são teóricas, o pessoal considera teórico como harmonia, percepção, por exemplo, eu não tive essas matérias filosóficas. Então foi uma faculdade muito pragmática, ela funcionou muito mais como se fosse um curso técnico de música do que um curso que forma pensadores, vamos colocar nesse sentido, sem ser pejorativo. Até porque naquele momento onde eu fiz a minha faculdade, não existia nenhum tipo de abertura para a música popular. O que dizer você fazer a escolha pelo instrumento guitarra. Hoje em dia a gente tem uma abertura um pouco tímida, talvez mais de 90% das faculdades no Brasil de música não permitam que você opte por um curso de música popular, quanto mais você usar, por exemplo, a guitarra como seu instrumento principal. Sequer você vai encontrar professores que são guitarristas em grande, grande parte dessas faculdades, principalmente as faculdades que são públicas. Eu, inclusive, cheguei a fazer um mestrado, iniciei um mestrado em musicologia na FRJ, e que era um mestrado, obviamente, totalmente voltado para essa parte mais filosófica da música, né? E eu percebi que realmente não traria um retorno prático para a minha carreira, eu optei por abortar a missão. Então eu sei que tem muitas pessoas que querem seguir dentro da academia, produzindo resultados mais teóricos, de pesquisa. Está tudo certo quanto a isso, se você entende que esse é o seu chamado e o que você quer fazer. Eu acho que é aí que está morando o grande problema, a questão sobre, é a faculdade que está errada ou é o aluno que entra na faculdade e não tem entendimento sobre o que a faculdade oferece? Então o que acontece? Aquele dilema, né? Você ouve a vida inteira que você tem que fazer uma faculdade e você decide que você quer ser músico. Aí bate lá, 17, 18 anos, você tem que escolher a faculdade. Você vai fazer o quê? Bem, eu quero ser músico, quero tocar. Eu me apaixonei pela música, de fazer música. E você vai, pô, eu vou fazer uma faculdade de música. Aí o cara entra e faz o quê? Licenciatura. Porque ele pensa ali, bem, a única coisa que dá para fazer é licenciatura. Se eu não fizer licenciatura, eu vou fazer o quê? Violão erudito? Eu quero tocar guitarra. Então já que é para escolher, eu vou escolher a licenciatura. Aí o cara entra em um curso e não mete a mão no instrumento. Talvez a culpa seja do próprio aluno que entrou pensando que em algum momento lá ele ia conseguir conciliar as coisas. Então o primeiro questionamento é esse, né? É o aluno que está desinformado ou é a faculdade que é pouco pragmática? É claro que o curso de licenciatura tem um propósito muito nobre, que é formar um professor de música que vai dar aula em escolas convencionais. Vai dar aula para pré-adolescente ou até mesmo criança. Em tese, a pessoa faz um concurso público, estadual, federal, municipal, e vai dar aula em alguma escola vinculada a esse sistema. Vai dar uma aula em turma para 20, 30 pessoas. Eu tenho vários alunos que fizeram licenciatura e hoje dão aula, tem matrícula. Às vezes uma, duas matrículas, dá aula em uma cidade, dá aula em outra. Tem uma matrícula no município, tem uma matrícula no estado. Mas às vezes o cara faz essa escolha porque ele quer uma segurança, ele quer dar essa aula para ter o salário dele, mas ele quer tocar. O que acontece é que ele começa assim, não, é a minha segurança, eu vou, faço licenciatura, faço concurso. Só que qual é a realidade? Dez anos depois do cara ter começado a dar aula na licenciatura, o cara largou a guitarra. O cara vai perdendo o ânimo, vai tendo dificuldade de conciliar das coisas, daqui a pouco o cara só está dando aula em função da matrícula dele, ele tem ali a comodidade dele, ele fica frustrado, ele fica cansado, daqui a pouco o cara se acomoda e ele deixa de ter a carreira dele de músico e se dobra ao sistema que existe. Então a questão toda se resume a um simples fato. O que você quer como músico? Você quer isso? Você quer dar aula numa escola, por exemplo, como eu citei? Beleza, a licenciatura é o caminho para você. Mas se você entra numa faculdade de música porque você quer tocar e você faz um curso onde você não pode tocar ou você toca pouco, você começa a fazer uma pancada de matéria, você vai ler um monte de livro que no fundo não traz um resultado pragmático na sua carreira. Não quero dizer que não tem nenhum benefício em você ler um monte de livro filosófico. A questão é que em termos pragmáticos não vai te preparar para o mercado. Então grande parte das faculdades de música e também de outras carreiras não preparam as pessoas para o mercado. Elas estão mais preocupadas em ter um currículo que coloque você, entre aspas, mesmo para pensar, que acho que eu questiono muito pensar em quê? O que eu acho que todo mundo quer fazer como músico é trabalhar como músico, está inserido num mercado. E você pensar o mercado e não ficar com um monte de filosofia que no final das contas, na prática, não vai trazer nenhum resultado para a sua carreira. Então tem existido essa tendência, que é internacional, sobre o questionamento das faculdades. Você pega, por exemplo, um país como Austrália. Eu estive lá recentemente com uma faculdade que nós temos convênio, que é a GMC Academy. E você percebe que é um país típico, apesar de não estar na Europa, mas tem o mesmo tipo de problema. O que é? Todo mundo vai para a faculdade, as faculdades são um pouco pragmáticas, a não ser que você opte para um curso que seja muito regulamentado, como, por exemplo, medicina, engenharia, que você precisa ser formado para exercer. Tirando isso, o cara sai da faculdade e não encontra emprego. Por quê? Porque está todo mundo com faculdade e tem poucos caras para resolver demanda de coisa técnica. Então, às vezes, o cara faz um curso técnico de um ano, como eletricista, por exemplo, ele vai ganhar mais do que um engenheiro, porque tem uma pancada de gente que quer fazer engenharia, quer fazer arquitetura, quer fazer direito, e tem poucas pessoas que querem fazer um curso só de um ano. Pô, eu fiz escola, meus pais fizeram faculdade, eu quero fazer faculdade também. Então o mercado está saturado de gente que tem faculdade, isso está acontecendo lá na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo aqui no Brasil, mas não tem um cara com uma qualificação técnica que ele está apto para resolver um problema de mercado. O que as pessoas querem na vida dela? Elas querem que os problemas delas sejam resolvidos. Uma empresa, ela quer um empregado que resolve o problema dela? Se você é um autônomo, como eu sou, os meus clientes querem que eu resolva o problema deles. Se é um aluno de música, ele tem as dores. O que ele quer fazer com a música? Ele quer tocar no churrasco? Ele quer tocar na igreja? Ele quer ser músico profissional? Então essa é a dor. Posso resolver o seu problema ou não posso? Prático. Você tem um problema, eu tenho solução para você. O produtor quer contratar um músico. Cara, eu quero um cara para tocar sertanejo, tem que ter o violão de ácido, tem que ter essa batida. Eu quero um cara para fazer guitarra estilo Hillsong, Bethel Church. Você tira o som, chega lá, fez o trabalho bem feito, vai ser chamado de novo para trabalhar. Esse é o mercado, essa dinâmica do mercado. O mercado, ele não para e ele evolui rápido. Então vamos voltar aqui para a faculdade de música. A faculdade, obviamente, não somente de música, mas também muitas das outras, não prepara ninguém para ter uma mentalidade empreendedora. A grande parte dos músicos, eles seguem desejando ter uma carreira como autônomo. Esse cara quer tocar. Poucas pessoas na música querem fazer um concurso público. O cara quer simplesmente atuar no mercado. Esse é o sonho, normalmente, quando a gente tem 14, 15 anos, a gente começa a tocar guitarra para quê? Violão para quê? Você já viu alguém falando com 12, 13 anos? Ah, estou começando a tocar guitarra aqui porque meu sonho é fazer um concurso público. Não estou zombando aqui o concurso público. Eu estou dizendo que a gente se apaixona para o instrumento porque a gente quer tocar, a gente quer fazer música com pessoas, a gente quer fazer música para o mercado, mesmo que seja um nicho pequeno. Então a questão toda é o seguinte, essas habilidades empreendedoras que você precisa ter para enfrentar e sobreviver no mercado, a faculdade não vai te dar. Aí você pergunta, ah, o que a faculdade, então, não te dá de habilidade empreendedora? Quase tudo, na verdade. Por exemplo, networking, precificar serviços, gestão de negócios, marketing digital, soft skills. Poderia ficar pensando em um monte de coisa aqui. Então, sendo bem sincero, eu vejo que o futuro da educação, e você já vê muitas escolas já se adaptando a isso, é em vez de você pensar, ah, vou preparar um aluno para o Enem ou para ele fazer uma faculdade, é você já preparar a criança, desde muito pequena, para ela empreender e ela se adaptar rápido às necessidades do mundo. O mundo está mudando muito rápido. Tem muitas pessoas que estão entrando dentro de uma faculdade hoje que ela corre o risco que daqui a cinco anos, quando ela se formar, a profissão dela talvez nem venha a existir mais. Existe aí uma pesquisa de que 70% das profissões que existem hoje não vão existir em 20, 30 anos. Gente, isso é loucura. Então o que o músico precisa fazer é ter essa mentalidade empreendedora e conseguir se adaptar rapidamente às mudanças de mercado. Você quer ser músico e você não tem habilidade de marketing digital? Cara, você está arruinado. Você não consegue fazer networking? Você não tem essas habilidades softs que a gente chama de lidar com pessoas? Então você perceba, olha as demandas. Você tem que ser um cara que tem um nível técnico para entregar uma demanda sonora, de timbre, de técnica, e tem uma outra demanda que é empreendedora. E a gente não está falando aqui em nenhum momento de uma demanda filosófica. Então essa demanda filosófica é muito mais uma busca pessoal de alguém do que para resolver uma necessidade prática de mercado. Então sobre essa questão, por exemplo, de estudar no exterior, eu estudei fora, e como eu falei, a gente tem um convênio com uma faculdade também da Austrália, então muitas pessoas podem pensar que eu estou me contrariando ou querendo jogar, sei lá, areia no sonho de alguém. Muito pelo contrário. Existem algumas faculdades no Brasil, existem muitas lá fora, mas também tem que pesquisar muito. Mas eu acho que independentemente de preparar para mercado, o que é muito bom, eu vejo algo muito importante no intercâmbio. Eu acho que o intercâmbio cultural é algo que todo mundo deveria fazer. Pegar um ano, dois, três, quatro, cinco anos, morar em um outro país. Então você tem imersão em língua, imersão em cultura, e tantos outros benefícios que você tem, que você abre a sua mente morando distante da sua nação. Então eu acho que só isso já valeria. Se você pode unir isso a um curso pragmático, maravilha! E uma coisa muito legal da Austrália é que você ainda pode trabalhar para bancar os seus estudos. Enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Eu vou deixar até um link para vocês aqui embaixo, que te inventei nessa faculdade que eu citei aí da Austrália, GMC Academy. Mas o vídeo hoje é mais um overall. Eu quero ver o que você tem para falar sobre esse assunto aí. Vamos tocar essa ideia bacana, tá bom, galera? Grande abraço aí e fica com Deus!